Olá, amigos do YouTube, gostam de vocês no gameplay comentado do jogo gratuito 3D Robot Rampage que eu achei aí por acaso na loja da Apple aí pro iOS e vamos testar aqui o game, abrir pela primeira vez, vamos ver parece um jogo que mistura aí Subway Surfers com gráfico de Minecraft e também temos aí o Homem de Ferro, vamos lá então ver como que é o jogo no seu gameplay opa, o gráfico já é interessante claro, que que é isso, olha que zoado a maneira que esse personagem corre cara muito zoado mesmo, olha as perninhas dele ali, muito zoado o som da moeda é exageradamente alto aqui também, caraca que zoado o gráfico, ok, um joguinho desconhecido aqui e nossa, eu tô saindo com tudo rápido aqui, cuidar com isso cara, que isso olha os gigantes aparecendo, tem uns bicho menor ali é, interessante o jogo, vamos ver até que ponto que vai aparecer novidade aqui pra gente tá, se eu pego e vou aqui nos inimigos, dá algum problema? ah, o que eu não posso é bater naquelas barreiras, mas beleza propagandinha aqui, vamos lá pro menu do jogo ver o que que tem temos aqui a lojinha, que é só pra comprar moeda, mas a moeda vai servir pra quê? vamos ver isso aqui, é só as opções do jogo essa maçãzinha não sei o que que é, essa primeira parada aqui são as missões nossa, já vai aparecer propaganda de novo, caraca, aparece propaganda com qualquer coisa que eu faço aqui no jogo nossa, que só falta, olha isso, apareceu mais uma propaganda, nossa que isso cara, olha só a parada, ah, as moedas servem pra eu comprar a paradinha de reviver beleza, bom, não quero comprar nada agora, vamos lá então pra mais uma partidinha que joguinho mal feito, hein? mas espero o apoio de vocês no vídeo, você curtiu aqui o vídeo tá gostando do gameplay, tá te divertindo, não esquece de deixar o seu joinha o seu gostei pra apoiar aqui o trabalho do canal vamos deslizar aqui, vamos pular, esse homem de ferro aqui dos... caraca, eu não vi aquela barreira, sério, eu juro pra vocês vamos comprar o... não, não dá nem pra comprar o Power Up ainda, mas beleza vamos mais um gameplay aqui, vamos ver como é que eu me saio com esse homem de ferro bugado aqui homem de ferro zoado, cara, que que é isso, velho? é o jogo run do homem de ferro zoado isso aqui, porque caraca, que coisinha zoada, hein? mas beleza, vamos que vamos correndo aqui, vamos ver no que que dá se eu consigo fazer um recorde legal e se você tá interessado em baixar esse jogo, coisa que eu duvido muito o link vai tá na descrição do vídeo, tá? o link pra você baixar o jogo eu deixo sempre aí na descrição lembrando que eu tô jogando aqui no iPhone 5S não sei se esse jogo tá disponível pra outras plataformas me decepcionou o jogo, tá? eu não esperava um grande jogo disso aqui mas pelas imagens que eu tinha visto lá na loja de aplicativos parecia um pouquinho melhor, tá? me decepcionou bastante a movimentação eu uso o sensor de movimento aqui, pra quem não reparou ainda pra mexer aqui o personagem o nosso homem de ferro aqui, nanico e zoado, né? já tô num novo recorde e cara, agora que eu vi que eu tenho uma parada ali que parece ser munição ó, mais propaganda nossa, cara, geralmente esses jogos assim que são piorzinho, daí que é cheio de propaganda, né? minha nossa, cara bom, toquei em não olha só, ele me manda pra mais uma propaganda ha, garoto, uma beleza vamos que vamos aqui então não esqueça de se inscrever no canal não é só jogo zoado que aparece aqui não, tá? também temos jogos aí muito bons que eu faço vídeo aqui no canal é que eu tenho feito vídeo de uns jogos diferenciados aqui pra vocês não fazer vídeo sempre dos mesmos jogos que todo mundo já faz vídeo então, por isso que eu tô trazendo um outro joguinho diferente que às vezes até decepciona pra divertir vocês, pra entreter aqui a galera do canal mas se inscreve no canal pra não perder os outros vídeos eu faço vídeo de Clash Royale, Subway Surfers faço vídeo também de Traffic Rider muitos jogos bacanas aí de smartphone e tablet eu faço série, tá? então se inscreva no canal se você é novo por aqui pra não perder mais nada e vamos que vamos vamos aqui nossa, cara, é muito zoado olha isso que inimigos zoados são esses que aparecem aqui e eu tenho uma parada que parece ser munição que olha só, dá pra eu atirar ó, essa é nova, essa eu não sabia dá pra eu atirar aqui nos inimigos, cara ó, novo recorde nossa, como se isso fosse muito importante aqui nesse jogão, né mas beleza vamos que vamos seguindo aqui lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? meu Twitter, meu Instagram e meu Facebook, ó eu atirei aqui olha só, vocês viram? eu atiro aqui eu detono os inimigos sem... opa, agora tô sem munição sem precisar bater neles bom galera, mas chega disso, né? era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês do jogo o jogo que me decepcionou um pouco que nem lembro mais o nome do game, cara que bizarro, zoado esse jogo aqui o jogo do Iron Man zoado, cara do Homem de Ferro nossa se bem que eles podiam lançar um jogo do Homem de Ferro novo, né? tem um bem antigão lá nossa, muito antigo que já tem anos e anos que na época que saiu o filme do Homem de Ferro 3 bom pessoal agora sim eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o gameplay né? vocês tenham se divertido aí comigo jogando esse joguinho ruim então é isso aí vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui! fui! fui!